Vamos então seguir o rastro do titio, rapaz. Titio passou por aqui, tô com a Mad Mad, estamos chegando perto, hein. Esse titio não vai escapar não, hein. Pra onde? Pra lá, sim? Caraca, aquela pedrinha alcançou. Que mentira isso. Opa! Bom, vou pegar isso aqui. Não sei nem pra onde vai, mas, né? Jogar de um pra outro. Nunca, nunca que vai fazer isso. Ó, fecha. Malho, é só falar, ó. Não, encosta não, encosta não. Ah, tô aprendendo, hein. Consigo cair lá em cima, será? Acho que sim, hein. Olha, pá, que que é isso? De primeirona aqui um checkpoint é bem, hein. Cadê jogo? Aqui. Uh, no rastro do titio. Cadê Madeline? Vai ter desafio aqui dessa vez? Eu vou correr pra lá, ó. Ah, aqui eu não gosto de seguir as regras, não, rapaz. Ah, esqueci que eu tinha com a bota. Ih, deu certo, deu certo. Ah, Madeline, você não vai... Eu poderia imaginar como ela deveria ter longado para encontrar elas toda a sua vida. E agora, aqui eles estão. Aqui tem uma pedra lá, ó. Mas eu vou direto. Nem tão direto assim, né? Aqui dá pra ir, ó. Tranquilão, tranquilão, tranquilão. Agora tem essa aqui. Essa daqui. A gente segue aquela lá. E agora a gente só tá com a bota. Vamos ver se vai... Deu certo? Ah, não vai. Como é que eu vou... Cara, pra que essa distância toda, gente? Mas vamos. É, isso é difícil, hein? Meu Deus do céu. O cara é o gênio do joguinho, rapaz. Muito tempo que eu passei aqui, hein? Deve ser um de três. Cadê? Deixa eu ir. A Madeleine vai descer, ó. Isso aqui é o... Estreio é o povo sapo também, gente. Opa, Madeleine. Desceu? Toda dura, menina. Está estatelada ali. E, ó. Isso aí. Tá procurando o Fred. Não, deixa eu ir da caverna. Ah, vem. Beleza? Ah, vem esse aqui. Opa. Valeu, mano. O que é isso aí no vilaio? O vilaio está bem. Mas não como esse lugar. Eles não têm máquinas e cristais. Estamos abençoados por mim, rapaz. De lá de dentro. Tudo hippie? Não queria trabalhar, pô? A vida no vilaio deve ser primitiva. Ou, eu deveria dizer, simples. Aí, ó. Só daqui trabalho, ó. Está ali assoviando, mas está trabalhando. Por isso que é mais bonito. Eu também quero fazer experimentos em cristais e eu mesma. Como essa lampa. Ó, ela fez essa lâmpada, ó. Você fez isso? Com um cristal, ó. Eu não poderia fazer isso, mesmo se alguém me disse como. E com nenhum conhecimento de como usar elas, você é uma jovem jovem. É, Madi Madi é brava, rapaz. É, isso aí. Parece a Mona Lisa do sapo. É, vamos poder ficar muito não, porque estamos procurando o tio Fred. Ih, ele viu o tio Fred. O tio Fred passou aqui uns dias atrás. Se não, ele vai aproveitar a energia dos cristais. E foi para o centro das montanhas. Tem que passar pela caverna do gelo para chegar lá, hein. Tem que passar pela caverna do gelo para chegar lá, hein. Sim, segue o caminho para a montaña e você não vai perder. Sim, boa sorte. Obrigado. Tchau, galera. E aí, Madi Madi. Fala, subiu nas costas. Beleza, é nóis. Deixa eu só achar esse... Olha aqui, ó. Peguei já, peguei, rapaz. E já peguei, eu tava aqui. E ó, Madi Madi gostou daqui, ó. Porque o pessoal deu... Deu atenção para as coisas que ela fez, ó. Ficaram surpresos e tal. Deram parabéns. Na outra do vilarejo lá só tem sapo ri porque não quer trabalhar. Que tá meio triste, hein, essa criança aqui. Vou ter que pegar o Zé Pelin que tá lá do outro lado, lá. Português é dirizível, né, mas a gente gosta de falar Zé Pelin, é mais legal. Posso vir aqui ou posso ir diretão. Vou diretão. Pega uma distância que não precisa, né, cara. Opa, eu ia cair ali, rapaz, se eu não uso o bagulho. Vamos lá, vamos lá. Ó, chegou ali. Aqui, alcança, aqui, alcança, aqui, alcança. Miserável. Me engana não, rapaz. Ai. Foi. O pior parte, só que eu não gosto disso aqui, é na hora de que você tem que desviar da pedra, né. Porque você vai indo e encontra ela. No encontro dela ali. Vou direto aqui, gente. Que é poder da bota, rapaz. Poder da bota, ninguém segura. Chegamos, cadê o Zé Pelin? Tá pra lá, né? Tem que ir lá naquela montanha... Eita. Aquela montanha de gelo lá, ó. Tio Fred tá lá dentro, hein. O cara falou ali, o sapinho. Uma pedra. Duas pedras. Desvia da pedra. Aí a gente consegue, ó. O povo sabe. É, a Maddy tá muito quieta. Ela tava pensando muito em uma coisa aí, a Maddy. Tá pensativa demais. O que vai acontecer aqui com a gente? Miséria. Miséria. Agora você deixa, né? Mas eu gastei o porcaria do turbo lá. Como é que eu vou chegar lá sem turbo? Eu odiei esse negócio aqui de... Cara, a pedra... O meu gancho alcança... Quilômetro de distância. Tem outro caminho não? Só esse mesmo, né? Tentar correr pra cima, então. Ah, dessa vez foi. No ponto mais alto, começou a descer, eu vou soltar. Ele vai me jogando pra cima. Vai dar não. Tem que usar o bagulho mesmo. Pegou, 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 pegou. Pegou. E agora? Tenho mais um turbinho aqui pra usar, hein. Ui! Consegui. Olha, foi até... Foi até demais. O Zeppelin, é aquele? Peguei, hein. Olha, carona com o Zeppelin. Valeu, galera. Mal conhecemos os três ali, o povo sapo, já estamos indo embora. É, o negócio é achar o tio Fred, né, cara? O tio Fred aqui é a parada. E... Chegamos no Zeppelin. Pegamos um Zeppelin pra chegar no outro. Esse povo sapo é muito, muito quietinho, mano. Ó, ó, e agora? A média saiu das minhas costas. Bom dia. Aqui é o povo sapo. Não vai... É, vai pra Caverna do Gelo. A outra volta lá pro posto. Ih, rapaz. Espera um minuto. Eu estava pensando. Eu... Eu não sei se eu deveria ir com você. Que isso? Vai não? Eu também quero... Bem, ficar aqui. É, que você está sendo tratada melhor do que no vilarejo lá da caverna. E aceitou-me por quem eu sou. Kindle como você. Eu quero estar com você também. E ajudar você a encontrar Fred. Hum. Mas vai me ajudar não, cara? Tá na dúvida aí? Bom, deve aceitar qualquer escolha que você fizer. Talvez não fosse o Fred que eu estava procurando quando eu vim com você. Talvez eu estivesse à procura de uma maneira de sair. Pra ser livre. E eu sei que se alguém consegue encontrar o Fred, é você. Se alguém consegue encontrar o Fred, quando você conhece ele, diga-lhe de vir me ver, ok? Eu prometi. Pra falar pra ele ir te visitar. Tá bem, eu vou falar isso pra ele. Tá bom, Maddy. Valeu, valeu. Pô, achei que a gente ia ficar junto ali. Ter uma família de homem sapo. Tá bom, né? Uma vez que eu via ela, mas nesse momento triste, eu estava feliz por ela. Porque ela escolheu, achou um lugar legal. Umidade no ar, que me fazia lembrar das noites de verão. Mas, como o sol estava se sentindo, eu podia sentir o gelo que me arrepiando. E a caverna de gelo, maluco. Olha a tampa. Era glacial. O inverno está chegando. Ih, o winter is coming. Ih, Game of Thrones, rapaz. Cheguemos, cheguemos. Cheguemos. Bom, sai correndo logo, né? É, agora eu estou sozinho aí. Sacanagem. O Fred esteve aqui. Eu estava... Olha aqui, ó. Ó, ó. Ó. O gelo não dá pra grudar o bagulho, não. Ó, gelinho aqui, né? Deixa eu ver. Ué. Ah, porque eu estou no chão. Mas que aquilo ali recarrega. Tá, ó, o gelo não aceita o gancho. Só as pedras, superfície assim de, né? Que isso aqui, pedrinhas. Tá bom. Que isso? Legalzão, hein? Vamos. Acha um e fica em cima dele. Beleza. Tamo bem, tamo bem. Agora esse aqui, ó. Acho que dá pra fazer o esquema de... Aí dá, ó, rapaz. Tentar pular, então. Ih, tem um aqui, ó. Chegamos, chegamos. E agora? Esse aqui dá pra fazer o esqueminha de... Oi! Oi! Ah, miséria! Ué! Ai, ai. Tem que fazer os macetes, né, cara? Não queria usar isso aqui, mas, né... Tá bom. Chegamos aqui. E agora? Pra lá? Pra frente? O que eu vou? Naquele ali, hein? Ah, moleque. Aqui tá melhor. Aqui tá... Aqui tá... Tá tranquilo, ó. Aqui tá tranquilex. Dá pra eu ir ali. Dá pra eu ir ali. Pareceu que dá. É porque... Dá! Não, não. Não, isso. Tá complicado isso aqui, hein? Complicado isso aqui, hein? Subir. Molezinha, rapaz. Molezinha, não. Já tô lá, já. Aqui a gente vai na segurança. Consegui? Consegui. Posso pular pra lá, não, gente? Ah, quer malandrar, já, rapaz. Eu não vou... Ai, caraca, mano! Quase ficou aqui em cima dos espinhos de gelo. Gente, gente... Ó, esse chão aqui já aceita, que, né? É mais... É pedra. Cimento, certo. Cimento não é, né? Aqui não é. Ah, viu? É melhor eu voltar rápido por onde eu vim, antes que o lugar de moro nasce. Cê tá brincando comigo. Vai não? Aceita aí o bagulho aí, rapaz. Oxi. Pra onde eu vou? Vou pra aquele lá. Quero ir pra aquele lá. Rápido, cadê o gancho? Não quer aparecer o gancho? Morri. Bora. Esse aqui, ó. Esse aqui tá paradinho. Ah, não tá alcançando. Porra. Sério. Vamos. Caraca, ele não alcança nada mais esse gancho, hein? Foi-se o tempo, hein? É brincadeira, meu irmão. Vai ter que dar uma subida aqui, ó. Caraca. Volta, volta, volta. Que eu não vi pra onde eu tava indo. Tem que ver. Ah, esse aqui acho que eu consigo subir. Olha, ele fica girando, aí quando eu chego aqui, ele para de girar. Foi. Nossa. Caraca, me atrapalhou. Ui, consegui. Tô lá, tô lá. É nóis. Dá pra pegar nada ali, não? Não dá, não. Meu Deus do céu. Caraca. Tinha um checkpoint ali, né? Tinha. Fazer tudo aquilo de novo, já pensou, rapaz? Bicho é burro, né? Pronto, aí, ó. Tamo lá, já. Mas e agora? Eu fui lá só pra desativar o bagulho, pra tudo cair. Eu destruí o vilarejo. Eita, tá tudo caindo, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Ah, caiu ali, ó. Eita. Caiu uma pedrona de gelo ali, ó. E agora liberou uma parte ali pra eu ir. Meu Deus do céu. Olha lá, ó. Quando eu treino, o negócio, ele recarrega. Ui. Vamos embora. Caraca, meu irmão. Recarregou. Aí eu vou. Aí sim, hein. Agora eu tô vendo vantagem. Quer um só diretão pra lá? Então tá bom. Caramba, mano. Nada também gruda mais, hein. Ó. Que isso. Dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco. Aí apontou pra lá. Tá bom, né? Isso aqui foi o que fiz a marquinha. E ó, o tio Fred tá por aqui, rapaz. Agora eu tô vendo pegadas do tio Fred aqui. Doido mais de... O que foi? O que foi? Aquelas rochas flutuantes, o que eram? Não tenho certeza. Se o Maddy tivesse vindo comigo, tá vendo, Maddy? Translated a scripture on them. Mas, Dad, não você aprendeu algumas de suas letras? Bem, eu percebi que cada um de suas letras representou um de ours. Talvez eu pudesse lembrar as letras que o Maddy lê para mim em os chasms. Nossa, não alcançou aquele cristal que tá na minha cara. Tá bom, né, Juco? Caraca, meu Deus do céu. Faz isso comigo, não. Tô perdendo alguma pedrinha ali no meio do caminho, cara. Só pode. Ah, agora foi. Tem que tá na direção certa do bagulho, né, pra ir. Tô ligado. Ah, não, você não... Eita. Oi, oi, oi. Tô sendo difícil, hein. Difícil, hein. Vou direto. Vou direto. Vou direto. Vou direto. Caraca, ele tava na cara do cristal e não queria pegar, mano. Olha, só quando eu encostei no chão. Tinha um caminho ali também, pra cá, né. É outra coisa, isso é outra coisa. Mais lá pro alto, ó. Aqui mesmo, então. Pedrinha pra cá. Pedrinha pra cá. Pedrinha pra cá. Chegamos. Mas interessante, hein. Dá pra ir lá, alcanço? Eita. Usei duas vezes o bagulho. Usei duas vezes. Ah, moleque. Eu boto a foguete aí, ó. Ninguém me para. Caraca, agora tá muito solitário sem a med, gente. Tinha que arrumar alguém pra ficar no cadelo aqui, hein. Que show. Que é só, né. Só, né. Cara, tá muito forte isso aqui, hein. O sinal tá brabo. Tá tenso. Eu acho que a gente tá bem pertinho do tio Fred. Acho que mais um acaba, hein. Tamo muito perto desse miserável do tio Fred. O que ele veio fazer aqui, rapaz? Bom, então se tudo der certo, no próximo a gente acha o tio Fred. Na verdade, eu tô sentindo aqui. No próximo, tomara, mano. Vamos se esforçar e no próximo a gente acha-se miserável. Bom, e é isso aí. Deixa aquele like aí. Dá aquela inscrevida no canal. Aquela balançada no sino. E já já tamo de volta com a continuação da história do meu tio. Olha aí, galera. Tamo junto. Até a próxima. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito e se inscreva pra não perder os próximos. Até mais.